Winda Kabajara Mãe Atenção! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu pensei que eu deveria chegar a trabalho. Off I go. Considere-se de novo. Eu estou tendo em problemas. Descubre-se! Oh... Que patente. Boa noite. 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 Tremble to every stomp As the Minasauri speak Go! 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 Roar! You're back! You're back! Bingo! A throne... Be... Dead... Futile... All is mine... Mine forever... Heaven and Earth under my sword! I remember you will have a sword I remember you, so... Catch you yet!